Oi, gente! Hoje eu vou começar um vlog do final de semana. Hoje é dia 14 de novembro, tá? Eu falei pra vocês que essa semana eu tô sozinha aqui no apartamento, então eu vou vlogar o meu final de semana. Eu não resolvi ainda se vou votar ou não. Se eu for, só vou amanhã de manhã. Mas caso eu não vá, eu quero fazer um vlog mostrando aqui a minha vida solitária. Gente, são quase 4 horas da tarde e eu esqueci de fazer meu almoço. Então ele tá aqui no fogo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Mas... Ai, meu Deus! Ele tá queimando. Peraí que eu vou desligar. Então eu fiz pão de queijo e suco de maracujá, tá? Pra almoçar hoje. Porque já era 2 horas da tarde quando eu lembrei que não tinha feito o almoço. Então eu fiz esses aqui que a gente quase queima, que eu esqueci. Mas eu desliguei o forno e eu tenho um bolo pra pôr no forno. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu vou colocar esse brownie aqui no forno, tá? Eu ia fazer um bolo normal, um bolo de ovos branco. Pra tá fazendo ele com doce de goiaba e queijo ralado, que é muito gostoso. Mas, infelizmente, eu esqueci de um detalhe. Eu vou fazer compras amanhã, né? Se eu não for pra casa. E eu tô sem margarina, eu tô sem leite. Então, assim, essas coisas que usam no bolo normal, né? O bolo... A margarina eu usei aqui. Mas esse só é margarina e ovos, né? Que é uma massa pronta. Então, eu decidi fazer esse. Aí, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Como eu falei, eu já tinha mostrado no outro vlog. A geladeira tá vazia. Mas eu fiz aqui o suco, ó. Dividi o que eu vou tomar agora. E já deixei o suco pra noite, né? Mas... E também vou fazer sopa, gente. Hoje, como eu não usei, eu quero fazer sopa. Então, aqui, ó. Eu cortei batatinha. Só uma, né? E vou colocar aqui. Eu também tô sem cenoura, sem outras coisas. Mas eu vou temperar e vai ficar bem bacana. É... Eu agora vou ligar o forno de novo. Buscar a extensão, porque nesse lado aqui não tem tomada. Então, tem que trazer a extensão pra puxar a energia dali e ligar o forno. Porque eu acho mais prático do que ligar com esse acendedor, tá? É... Se vocês verem que a imagem da câmera tá diferente, gente. Por quê? Meu celular, ele tá com um problema, ó. Ele tá até aqui. Eu tava escutando música. Mas o que acontece? Ele tá com um problema. Que a tela dele, ela fica... Ela tá esbranquiçada. Eu já tinha falado pra vocês. E também, gente, ela fica como se fosse um fantasma. Tocando do lado direito da tela. Então, às vezes, ela envia mensagem pra pessoas que eu não queria. Ela curte fotos, né? Então, assim, o celular, ele tá independente. Pra evitar isso, eu vou usar a câmera. Só que a imagem da câmera, ele diz que grava em HD. Mas eu acho que a imagem do meu celular é melhor. Então, gente, vai ficar com essa diferença de qualidade. Deixa eu trazer vocês até aqui. Ontem, né? Eu passei pano na casa. A casa tá relativamente arrumada. Porque aquilo ali é da minha amiga, gente. Que tá em cima da mesa. Aquela ali é a roupa dela. Então, assim, eu não posso mexer nessas coisas, tá? Então, assim, aqui é o meu quarto. Ele tá limpo, né? O que tá bagunçado assim, porque eu tava criando, gente, produzindo. Mas, enfim. Eu vou pegar aqui a extensão, ó. Mudei a decoração do quarto ontem. Eu achei muito bacana, tá? Eu não tenho roupa suja. Eu tô super feliz. Hoje eu coloquei só os panos de chão, né? Pra... Na água sanitária. Pra tá enxaguando. A roupa que eu lavei ontem. Ela tá ali. Eu vou já recolher ela, tá? Vou comer primeiro, porque eu tô com bastante fome. E vou levar o lixo. Ontem eu levei, acho que, três sacos na lixeira do prédio. Que eu tava limpando, arrumando as coisas. Mas ali eu já tô com o lixo. E eu não gosto de ficar com o lixo no apartamento. Vou depois levar na lixeira do prédio. Então, como eu falei pra vocês, amanhã, eu acredito que, se eu não for pra minha cidade, eu vou tá indo fazer compras. E aí eu vou vlogando pra vocês essa parte, né? Independente do vídeo de compras. Agora eu vou ligar o forno e botar o meu brownie, né? Pra assar. Uma coisa que eu vou fazer hoje, eu vou transformar essas garrafas. Essas garrafas estão aqui há bastante tempo. Ó, isso aqui que tá balançando é a tampinha da minha câmera fotográfica, tá? Deixa eu segurar ela aqui pra não atrapalhar o vídeo. Essas, é, aqui tem fósforo. Essas garrafas estão aqui há bastante tempo, gente. Foi a minha amiga que tomou vinho, ó. Até tem a de aranha, já tem. E eu mandei uma mensagem pra ela e perguntei se eu podia decorar pra gente colocar ali no rack, tá? Então eu vou dar uma lavada nelas, por fora, assim. Porque eu vou tá criando um rótulo. Tem cinco garrafas, mas eu preciso de mais uma. Eu queria fazer sobre Friends, que é uma coisa que eu gosto e ela gosta. E aí pra cada garrafa eu ia colocar um personagem, tá? Eu ia imprimir e colocar. E aí, assim, eu vou pegar elas pra tá lavando e vou colocar, ó, ali. Porque ela pegou a TV da sala, né, que é a TV dela, e levou pro quarto, né? A minha também tá no quarto. Então essa parte ficou, assim, vazia. E aí eu queria fazer tipo um barzinho, tá? Que a gente tava fazendo ali. Mas aí a gente pode migrar e colocar o barzinho aqui, ó. Que tem taças, né? Eu acho que ia ficar legal, tá? Isso é uma coisa que eu também tenho que combinar com ela, né? Mas ela deu a permissão pra eu usar as garrafas. Ah, quanto ao celular, eu esqueci de falar pra vocês. Mas eu consegui comprar a tela do meu celular hoje. Hoje, mais ou menos meio-dia, uma hora da tarde. E eu comprei pelo chope. É, gente, eu tô comprando pelo chope demais. Porque lá não tem frete, né? As coisas são bem mais em conta. Então eu tive que comprar a tela por lá. Eu paguei, eu acredito que foi R$122,00 na tela. E aí eu vou precisar pagar alguém pra montar, né? Pra instalar, colocar no meu aparelho. E eu não sei se meu irmão sabe fazer isso. Mas vem todas as ferramentas. Vem as ferramentas, vem cola, essas coisas. O meu celular, ele é um Xiaomi Mi A1. Então assim, ele já é uma versão antiga do Xiaomi, né? Um da, logo da primeira geração. E aí eu encontrei lá. Eu já tenho uma película extra pra quando tirar, né? Eu já pôr no meu celular. Então, gente, agora eu vou continuar o meu dia. Qualquer coisa, qualquer novidade, eu mostro pra vocês. Eu já lavei aqui todas as garrafas, tá? Vou almoçar, porque eu não almocei ainda. E depois eu vou produzir os rótulos pra poder enfeitar. Depois vocês veem o resultado. Agora vamos comer, né? Porque ninguém é de ferro, gente. Olha só. Eu coloquei aqui o pão de queijo. Não vou comer isso tudo, mas eu aproveitei o forno. E eu fiz um pouco mais da metade do saco, né? Mas aí eu vou comer aqui mesmo. E aqui o suco. Eu coloquei o canudo pra poder, ó, tá misturando, né? Porque maracujá, vocês sabem, né? Ele vai separando, tá? Então, gente, vou almoçar. Depois volto pra continuar esse vídeo. Continuando aqui, gente. Acabei de almoçar. Tô aqui assistindo, ó, o canal da Lu Festas. Ela mostrando os doces, né? Da festa da Lawanda. Eu gosto muito dos vídeos dela. Sempre assisto. Gente, eu não comento, às vezes, muito no canal das pessoas que eu sou inscrita aqui no Facebook. Porque eu assisto muito pela TV. Pela TV a gente não tem oportunidade de comentar, tá? Mas deixo muito like aqui no vídeo de todo mundo, tá? Eu amo, gente, essa visão aqui de tarde do meu quarto. Agora tá passando uma nuvem, né? Então tá meio assim. Mas, gente, fica muito claro. Eu gosto muito aqui, sabe? De trabalhar à tarde. Então, o que é que eu vim mostrar pra vocês, né? Depois do bucho cheio, né? Que eu tava com muita fome. Hoje, eu pensei em um novo projeto. Mas não tem nada a ver com o canal. Eu criei o Instagram chamado Informação em um minuto, tá? Eu fiz uma postagem que tá no meu... Esse aqui tá no meu Facebook, né? E eu expliquei pras pessoas sobre um pouquinho desse projeto. Eu vou ler aqui pra vocês rapidinho, ó. Novo projeto entrando em prática. Sentia necessidade de me conectar com o jornalismo de alguma forma durante esse período de pandemia. Em que as aulas presenciais e estágios estão distantes. Busquei a melhor forma de praticar a profissão e ainda aumentar o portfólio. Para isso, criei o Instagram Informação em um minuto. O intuito é compartilhar informações que possam ser consumidas de forma rápida, porém devidamente verificadas. Além de informações cotidianas, o intuito é também produzir outros tipos de informações das mais diversas áreas. Mas sem perder o foco do projeto, que é de informações para leituras rápidas. Convido todos que têm o interesse a seguir a página no Insta. E aí, aqui tem o endereço. Espero que gostem. Gratidão. Eu vou deixar aqui na tela, né? Quem gostar, quem quiser, ir lá dar uma força para mim. Eu vou agradecer muito. Bom, mudando de assunto. Gente, hoje eu usei pela primeira vez essa maquinazinha aqui, ó. Forclan. Forclan. Não é Forclan, não. Forclin. É uma imitação daquela marca famosa, né? E eu usei pela primeira vez para limpar a pele. Usei com aquele produto da Avon, tá? E eu amei o resultado. A pele ficou bem lisinha, bem limpinha, gente. Primeira vez que eu usei, eu paguei 15 reais no Shopping. Achei super baratinho. E ela tem um carregador, um cabinho, né? Para carregar com USB. Fica dentro dessa caixinha. Mas dá para carregar com qualquer cabinho desses de celular. Ó, ele tem aqui. E aí, você pode carregar ou direto no computador, né? Você pode carregar no... Botar a tomada e colocar na tomada. Mas, assim, é bem legal. Gostei. Achei que valeu a pena o investimento, tá? E aí, ó. Ele é assim. Eu usei hoje, por isso que está aqui. Mas, gostei, gente. Gostei. Super indico, assim, tá? Bom, o que é que eu vou fazer agora, né? Então, além de ver vídeos no YouTube, e depois eu vou assistir série também, eu vou começar, gente, a criar o rótulo para as garrafinhas. Não sei se vai dar tempo eu mostrar para vocês ainda hoje. Mas, como eu vou vlogar o final de semana, né? Então, assim... Porque, como eu falei para vocês, eu estou gravando na câmera. E essa câmera não é tão legal para gravar à noite. De dia, assim, ainda já fica meio ruim. Mas dá para gravar. Mas, de noite, fica meio complicado. E como já é quatro... Dez para as quatro... Ó, olha só a claridade, gente. Ó, saiu a nuvem. Gente, isso é maravilhoso. Maravilhoso essa tranquilidade que eu sinto. Ó, essa visão que eu tenho aqui do apartamento, olhando para a varanda. Cara, isso é tudo. Eu gosto muito, sabe? É um apartamento pequeno, antigo. Mas, aqui, é... Eu estou construindo um lar, sabe? É muito aconchegante, muito gostoso. Não sei se vocês têm essa sensação aí em algum cantinho da casa de vocês. Mas, enfim, como eu estava falando, né? Eu vou criar. Se der tempo, eu ainda faço hoje. Se estiver claro, assim, eu mostro para vocês terminada. Se não, só amanhã. Também vou fazer hoje, gente, a lista de compras. Como eu falei para vocês, eu estou precisando de um monte de coisa. E aí, eu vou olhar, dar uma olhada nos armários para estar comprando, né? Para estar fazendo a lista e não comprar coisas que eu não necessite agora, tá? Então, daqui a pouquinho eu volto. Bom, gente, a imagem vai ficar um pouquinho ruim, um pouquinho granulada. Porque, como eu falei para vocês, né? Essa câmera, ela não é muito legal para gravar à noite. Mas, eu queria mostrar para vocês, ó. O meu bolo ficou pronto. Ficou uma delícia, gente. Eu cobri aqui, ó. Eu ia fazer um brigadeiro para colocar de recheio. Mas, eu não fiz. Porque, eu acho que eu vou comprar algo pronto amanhã. quando eu for fazer a feira, no supermercado. As garrafas, eu não consegui fazer, gente. Porque, eu quebrei a minha cabeça agora de tarde. E, a minha impressora não está querendo puxar a folha, tá? Então, eu estou bem preocupada com isso. E, aqui, ó. Vou mostrar para vocês a minha sopa. Olha só, gente. Que delícia. O fogão, eu não limpei. Está faltando limpar. Mas, aí, eu não vou fazer isso hoje, não. Eu só vou fazer amanhã. Aí, aqui, eu estou só esperando terminar, né? De ficar pronta. Cozinhar o macarrão, tá? E, aí, eu vou deixar ela estar esfriando. Para dar aquela engrossadinha no caldo. E, vou jantar, tá? Então, deixa eu colocar a tampa aqui para terminar de cozinhar. Ó, aqui está eu e a minha saga com a impressora, tá? Não estou conseguindo, gente. Ela não puxa. Eu estou ficando desesperada. Aí, deixa eu pegar a câmera direitinho. Estou ficando desesperada. Porque, eu coloco a folha aqui. E, boto para imprimir, ó. Deixa eu levar aqui. Vocês estão escutando o barulho. É do ventilador, tá? Olha só. Eu quero imprimir isso aqui para pôr nos rótulos da garrafa. E, aí, eu boto para imprimir, ó. Imprimir, né? Ah, deixa eu conectar o cabo. Ó, eu tento imprimir. Coloco aqui, página atual, tá? E... Coloco. E ela não vai, gente, ó. Ela até começa a puxar a folha, tá vendo? E aí, para. Fica só forçando. E... Não puxa. Fica só assim. Não sei o que fazer. Eu já pesquisei aqui na internet. Achei alguns vídeos. Que as pessoas dizem que precisa abrir. Porque tem uma molinha que solta. Que é bem aqui, essa molinha. Mas, tem que abrir essa tampa. E, o que acontece? A minha chave estrela, ela está remoída. Ela não está conseguindo pegar o parafuso. E eu tenho medo também, né? De que dê errado. Mas, eu não sei o que fazer, tá vendo? Ela fica forçando, forçando, ó. E aqui, ó. Ela só prende o papel. Mas, ela não imprime nada. E aí, eu tentei imprimir em uma folha de ofício normal. E ela imprimiu, né? Aí, eu cancelei. Mas, ela puxou a folha. E essa aqui, que é a fotográfico mate, né? De 180, não. 135, 130 ou 135 a gramatura. Ela não consegue, gente. Vou cancelar aqui, tá? Porque, eu não sei. Fica forçando. Mas, é... Aqui estou eu, né? Eu dependo da impressora pra fazer um monte de coisa, gente. Então, assim, eu fico bem triste com isso. Ah, deixa eu mostrar pra vocês esse cantinho. Gente, isso aqui é maravilhoso. É tão colorido. Aliás, esse meu quarto todo é colorido. Mas, eu sou apaixonada. Olha só. Aqui tem um monte de canetas, né? É bem coloridinho, assim. Só esse aqui, na verdade, fica aqui em cima da impressora. E esse fica aqui. Oi? Ele caiu. E esse livrinho também não é daqui, não, gente. Esse caderninho. É que ele está aqui de encherido. Mas, eu amo esse pedacinho aqui do meu quarto. E aí, tem todos esses quadrinhos que eu fiz, ó. Com palito de picolé. Né? E é um quarto bem colorido. Bem colorido mesmo. Aqui, eu comecei a assistir uma nova série chamada Lei e Ordem. É uma série bem antiga. Acho que é da década de 90. Mas, eu vou ver se eu gosto, tá? Esse é o primeiro episódio. E ali, eu amei o efeito desse pisca-pisca ligado à noite. Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem como ele ficou. Mas, ficou lindo, gente. Lindo mesmo. Ao invés da foto, eu decidi ligar a luz pra vocês verem. Mas, como eu falei pra vocês, né? Essa câmera, ela não tem uma imagem tão boa à noite. E aí, talvez vocês vejam embaçado. Mas, cara, fica muito bacana. Quando a luz está desligada aqui, ó. Fica só essa luz azul de fundo. Dá aquela sensação de aconchego. Pra continuar o vídeo, olha só. Terminei as garrafas ontem. Eu fiz ontem de noite. Hoje já é outro dia, tá? Então, aqui a gente tinha cinco garrafas. E eu só fiz os cinco rótulos. Tá faltando aqui o Ross, né? Porque são os personagens, ó. De Friends. Que eu fiz. Mas, eu não consegui achar o Ross nesse... Nesse mesmo estilo. E também não tem uma... A sexta garrafa, né? Então, depois eu vou procurar e vou ver se acho pra colocar o rosa aqui também juntinho, gente. Ó, hoje é domingo, tá? Dia 15 de novembro. E é dia da eleição, né? E, como eu tava dizendo pra vocês ontem, eu não tava ainda na dúvida se eu ia pra casa ou não. E, realmente, eu não fui, gente. E eu preciso justificar o voto hoje. Eu queria justificar pelo aplicativo, né? Do e-título. Só que ele não tá funcionando. Não tá funcionando de jeito nenhum. Aí eu tento e ele diz que tá sem internet. Então, gente, eu não sei o que fazer. Mas, é... Eu preciso justificar, né? Então, assim, como eu não consegui ir pelo site, você só consegue justificar... É... A partir de amanhã. E aí eu fico com medo, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Agora, de tarde, eu vou ter que ir na universidade. Que é o lugar mais próximo de votação aqui do meu apartamento. Pra justificar. Só que o que acontece? Não tem ônibus, gente. Dia de domingo. A prefeitura tirou todos os ônibus aqui da cidade. E aí... Infelizmente, eu vou ter que ir a pé, tá? É tipo uns 15, 20 minutos caminhando, né? Devagar. Vou correndo. E... Não tem ônibus. Talvez eu consiga ônibus pra voltar. Porque eu acho que o 304, que passa na rua lateral aqui, ele passa. Mas não tem um indo pra lá, entendeu? É... Voltando, pode ser que eu consiga ainda esse ônibus. Mas pra aí, não. E aí, você poderia dizer... Ah, por que você não paga um Uber? Bom, gente. Eu não quero pagar um Uber. Eu tenho os meus vales de transportes e eu queria usar deles. Né? Eu não sei por que a prefeitura fez isso. Né? Ela suspendeu alguns transportes e... Hoje, dia de eleição, que todo mundo precisa, né? Sair de casa. Nem todo mundo tem carro e nem todo mundo pode estar pagando Uber. Então, achei bem justo isso. Ó. Eu não fiz a cobertura do bolo. Fiquei sem coragem ontem, gente. Comi só um pedacinho ontem à noite. Mas o bolo tá completo aqui. E eu vou fazer hoje um brigadeiro pra colocar aqui. Não fui fazer as compras, gente. O dia de virar o meu cartão, como eu falei pra vocês, era ontem, dia 14. E ele não virou. Não fechou a fatura. Então, eu não posso fazer compras hoje, senão vem junto da fatura, né? Então, eu vou esperar. Vou ver se amanhã eles liberam. E aí, eu vou me virando com o que tem aqui. Então, hoje... Ó. Deixa eu trazer vocês pra cá. Quer que eu vou comer? Comida de estudante, gente. Já tá aqui. Ah, limpei o fogão, ó. O fogão tá limpinho. Essas manchas, elas são de... Desse limpador aqui, ó. Gente, ele é muito ruim. Muito ruim. E aí, eu prefiro não usar mais ele. Mas ele já manchou. Mancha fogão, mancha panela. Mas aí, eu limpei o fogão todinho. E aqui, como eu falei pra vocês, comida de estudante. Miojo. Linguiça. Tá? E vou fazer uma banana frita também pra acompanhar. Terminei meu almoço, ó. Fiz o miojo. Aí, coloquei milho verde. E coloquei pedacinhos de calabresa. Acei ali a banana. Duas bananas pequenininhas. E aqui, eu ainda acei dois mini chickens, tá? Eu tenho suco de maracujá também, que sobrou de ontem. E aí, não jantei com o suco, porque eu fiz sopa ontem à noite. Então, assim... É... Eu guardei ali e vou tomar agora. E aí, deixa eu contar pra vocês. É... Quando... Depois que eu já tinha preparado o macarrão, eu decidi olhar a embalagem do miojo. Porque eu lembro que eu tinha comprado em março. Logo quando eu fiz uma compra bem grande. Não sei, mas foi no começo do ano. É logo quando começou a pandemia. E eu vi que ele tinha vencido no dia 28 de agosto, gente. Então, eu vou comer miojo vencido. Mas eu acho que não morre não, tá? É... Eu não usei o pozinho. O pozinho dele tá ali. Porque eu ponho... Eu prefiro fazer o miojo com molho de tomate. E também com creme de leite, tá? Então, eu não... É... Não utilizei. E aí, aqui, né? Eu tô fazendo esse brigadeiro. Mas eu acho que eu não vou colocar em cima do brownie. Eu acho que eu vou deixar ele numa vasilhinha. Na geladeira, né? E quando eu quiser comer o brownie, aí eu vou botando. Porque eu posso escolher, né? Entre comer com o brigadeiro. Ou comer também ele sem nada. Tá? Mas aí eu vou fazer porque... Às vezes dá vontade de comer algo doce, né? Eu tenho o waffle ali também, congelado. E eu posso colocar em cima também. Esse brigadeiro, né? Então, assim... Eu tô aqui mexendo. Vou esperar dar o ponto pra poder... Vou tomar banho, né? E almoçar. Falta lavar essa loucinha, que foi a loucinha do almoço, né? Ali foi que eu comi cereais. Então, ficou sujo essa amarelinha. Mas, ali é a vasilha do almoço. Aí, aqui, ó. Vou guardar isso aqui. O mescal acabou, né? Eu abri o outro pra complementar. Vou jogar a lata. Quando eu sair pra voltar, eu vou pôr na lixeira do prédio, de novo, esse lixo aqui, né? Mas eu vou ficar tentando, gente. Até o momento de eu sair, eu acho que eu vou sair mais ou menos umas três horas. Dos e meia para três. E até esse momento, eu vou ficar tentando ver se eu consigo justificar pelo aplicativo. Eu não queria sair de casa, gente. Não queria. E eu não sei se com vocês acontece isso, mas quando eu preciso sair de casa, eu travo e não consigo fazer outras coisas, sabe? Eu tenho um monte de coisa do ateliê pra fazer, pra criar, mas meio que eu fico travada. E aí, eu vou esperar, né? Vou esperar pra voltar. Se eu conseguisse justificar, era bem legal. Mas se eu não conseguir, então vou esperar, vou aguardar. E vou caminhando, né? Como eu falei pra vocês, que tá sem ônibus. Então, ó, acho que aqui já deu ponto. Já tá bem grossinho e ele engrossa bastante, né? Depois que seca. Então, deixa eu desligar aqui, ó. Tirar aqui a espátula, né? Pra não derreter. Vou colocar aqui nessa daqui, escorando, porque ela é de banana, né? Então, é meio doce. Então, vou guardar aqui no armário o meu Nescau, tá? Já tá pronto ali pra receber as compras do mês. E vou jogar essa lata aqui fora, né? Depois eu vou colher, recolher o listinho da cozinha e do banheiro. E vou jogar. Tô sempre jogando. A cada dois dias, gente, vou jogando, né? Então, ó. Hoje tá um sol, né? O que é bom andar no dia que não tá sol, não tá chovendo. Mas também é ruim por conta do calor, né? Pra ter que andar caminhando. Não tem sombra pra onde eu vou. Então, é... Tô gravando na câmera ainda, vocês viram meu celular aí. Né? Por isso que essas imagens eu acho que vão ficar um pouquinho mais complicadas. Mas, assim, baixa qualidade. Então, ó. Eu vou tomar um banho. É 1h40 da tarde agora. Deixa eu ver se dá pra focar aqui, ó. Vou aumentar o zoom. Porque tá muito claro, gente. Vocês não conseguem ver no reloginho, tá? Mas é 1h40 da tarde. Vou deixar o zoom de volta aqui pra vocês. E aí, gente, eu vou selecionar aqui um filme pra assistir, tá? Eu vou abrir o Telecine Play. E eu vou assistir... Ontem à noite, eu assisti a minha mãe uma peça. O 1 e o 2. Porque eu nunca tinha assistido, né? E hoje eu vou ver o 3. Então, eu vou tomar banho, almoçar, ver o filme. Olha, ele tem 1h109, né? Tem 1h39, por aí, assim. Então, eu vou assistir, né? Comendo, almoçando. E é o tempo que eu vou sair, mais ou menos. Porque vai dar 1h, né? Então, 2h e pouquinho deve estar acabando. Então, eu vou pausar, né? Porque eu vou tomar banho. Já fico tomada banho. E depois eu vou almoçar, tá? Prontinho, gente. Almoço pronto. Olha só. Eu coloquei só a metade daquele miojo. Porque o miojo, eu ainda acho muito macarrão. Então, eu coloquei só a metade. Pra não colocar o prato inteiro, como eu fiz ontem. Depois, você não aguentar e guardar no prato. É melhor você nem mexer, né? Então, eu coloquei aqui só a metade. Aí, tem aqui os nuggets. E a banana. E o suquinho aqui de maracujá, olha. E vou ver o meu filme. Mas antes, eu vou tentar de novo. Ver se eu consigo votar. Olha, gente. Eu não sei se dá pra vocês perceberem. Tá vendo as listas no meu celular? É muito ruim. Naquela hora, eu falei pra vocês que era 1h40, né? Não, era 12h40. É... Deixa eu ver se eu consigo desbloquear com a digital. Consegui. Então, ó. Deixa eu tirar aqui do WhatsApp. Porque eu tenho muito medo, gente. Que ele fica... Ele dá um... Uma loucura nele. E ele fica... É... Digitando sozinho. Tá vendo? Aí, eu vou tentar de novo entrar aqui no e-título. Ele tá muito ruim, gente. Muito ruim a tela. Quase você não vê. Olha o nome. Tá vendo? Às vezes, você tem que fazer um esforço enorme. Então, eu vou preencher aqui meus dados. Ver se eu consigo votar. Porque aí, já me economizaria uma viagem. Olha só, gente. Nem deu tempo de votar. E ele parou agora. Mas, eu queria que vocês vissem como que ele fica, gente. Olha. Ele fica mexendo na tela sozinho, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Ele fica mexendo na tela. E aí, ó. Eu não tenho controle, tá vendo? Eu não tô tocando nele. E é isso, gente. Isso me irrita. Por isso que eu não consigo gravar vídeo pra vocês. Eu tô editando pelo computador. Eu amo... Eu vou até fechar aqui. Porque ele começa a clicar nas coisas. Eu amo, gente. Editar vídeo pelo KineMaster. Eu tenho no meu celular a versão do KineMaster Pro. Então, é muito bom pra editar vídeo. Eu acho muito prático. Porque eu gravo no celular e já edito lá mesmo. Mas, quando ele tá assim, eu edito no computador. Aí, eu uso o Filmora. O programa do Filmora. E eu também tenho instalado o Sony Vegas. Só que eu também não sei usar. E tem um outro que é da Adobe. Tá? Que é o Premiere. Que é uma edição de vídeo que a gente trabalhou na universidade. Mas eu acho ele mais complicado ainda do que o Filmora. Então, eu prefiro usar o Filmora mesmo, tá? Mas, enfim. Vou almoçar aqui. E mais tarde eu falo com vocês pra encerrar esse dia, tá? Oi, gente. Já tô aqui, ó. Preparada pra votar, tá? Já coloquei aqui a minha máscara. Infelizmente, eu não consegui, né? É, fazer... Justificar meu voto pelo aplicativo. Então, eu vou ter que... É... Ir mesmo votar. Deixa eu baixar a máscara aqui pra falar com vocês. Eu vou ter que votar mesmo. Então, eu vou ter que ir a pé. Porque não tem ônibus. Não vou pagar o Uber. E aí, eu vou e volto. É tipo uns 15 a 20 minutos caminhando, tá? Pra ir e pra voltar. E aí, eu vou lá ter que justificar esse voto. Oi, gente. Acabei de chegar em casa. E agora são 6 horas. Olha ali no reloginho. E foi bem rápido, ó, gente. Eu cheguei na universidade. Entrei na primeira sessão eleitoral que eu vi. Que tinha menos gente, né? Como era só pra justificar. Então, assim, foi bem rápido mesmo. E eu saí de lá. Eu acho que eu saí de casa eram umas 3 e pouquinho. E eu acho que saí de lá umas 4 horas, mais ou menos. 4 e pouco. Só o que acontece. Eu inventei de ir no Carrefour, né? Como eu vou fazer compras amanhã ou depois. Eu quis dar uma olhada nas ofertas pra saber o que comprar. E aí, gente, eu olhei. Gastei umas 2 horas dentro do mercado lá. Vendo as coisas, né? As promoções. E aí, eu só comprei esse pão aqui. Porque, confesso pra vocês, que eu tô meio com aquela sensação de... De querer vomitar, de enjoo, sabe? Da comida do almoço. E eu não quero repetir ela agora na janta. Como eu falei que eu tava sem pão, essas coisas. Aí, eu passei lá. Aí, esse pão artesano aqui, que é uma delícia, gente. Eu gosto muito dele. Só que ele é caro, né? Ele tava 6,30. Então, 6,30 dá pra comprar. Mais caro que isso, eu não compro, não. Então, eu peguei um desse pra mim estar jantando. E quando eu for fazer compra lá, se ainda tiver, eu vou comprar mais, tá? A validade dele tá pra 1º de dezembro. Então, eu vou comprar mais uns dois pacotes quando eu for fazer compra. Se ainda tiver. Tá? Porque hoje tava lotado de gente lá. Muita gente mesmo. E aí, assim, né? Eu demorei que só no caixa. Só pra passar isso. E olha o que foi no caixa das compras rápidas, né? Mas demorou bastante tempo na fila. Acho que uns 20 minutos. E aí, né? Eu vim já... O caminho, ele é um pouquinho esquisito. Tava um breu, assim. Tem uma mata por trás, assim. Eu já vim com medo, né? Mas aí, graças a Deus, eu cheguei bem, né? Nada aconteceu. Mas você fica com medo. Então, gente. Eu vou encerrar o vídeo hoje com vocês, tá? Vou jantar. Vou comer pão, suco de maracujá. E aí, eu tenho uma mortadela ali que eu tô com vontade de comer com requeijão, sabe? E aí, eu acho que é isso que eu vou jantar. E aí, eu vou encerrar, né? Espero que vocês tenham gostado de passar comigo esses dois dias. Eu mostrei pra vocês um pouquinho aqui da minha rotina. Do que eu tava fazendo, né? A minha amiga tá pra voltar entre amanhã e depois. E aí, eu não vou gravar... Eu não gosto de gravar vídeo de rotina, né? Quando ela tá aqui. Eu fico um pouquinho envergonhada. E aí, ela tá de home office, novamente. Né? Então, assim... É... Eu fico sem gravar esse tipo de vídeo, né? Eu gravo mais das comprinhas. Outra coisa que eu gravo aqui dentro do meu quarto. Mas no meio da casa, assim, eu fico com vergonha. Mas, enfim, gente... É... Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, né? Eu sei que nem todo mundo curte o tipo de vídeo. Olha eu ali no espelho. Sei que nem todo mundo curte esse tipo de vídeo, né? Tem gente que não gosta de vídeo assim. Mas, apesar de ser um canal de festa, esse canal aqui também quer apresentar, quer trazer novas coisas, tá? E eu gosto de assistir esse tipo de vídeo de rotina, de organização, essas coisas assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí aquele like pra me ajudar. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo grande. Tchau! 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 Tchau.